Droppando o item né Gava, vou chegar com o botão no item pro Gava Ó aqui ó, ó Ó, ó, ó Chegou Sumiu, cadê os bichos ali em cima, ó, ó Vamos ver se é bom mesmo Como cê tá prometendo Uma Bateu duas Ah, deitou né seu bosta Agora que tá de dois cê não aguenta né Largar o grosso desses caras aí que eu tô brabo Ó, Gabi, vou te mostrar um esqueminha aqui, chega aí Você tá brabo? Tô brabo Qual que é o esqueminha? Fica vendo, fica vendo Chama esse viadão aqui Aí quando os dois vieram, quando eu matar os dois vão vir Aí se vai pro da direita eu vou pra esquerda, certo? Vai pro da direita aí agora Ai, puta que pariu, ele deu um quarto ataque, véi Quase peidei aqui agora Vou morrer Disquei o rabão Não, morre não, véi Porra Não, Gabi Não, eu morri Eu morri de burrice Eu morri de burrice, cara Foi burrice Vai, speed run Bora, 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 bora Ai meu Deus Não, mas não vou matar o boss Vamos matar os bichos Beleza? Vou matar os bichos Aí quando Quando acabar Cê vai voltar na terra Aqui, Gabi Falando aqui no canto Isso aqui, ó Nesse rabão, cara Acho que eu já peguei Porque não tem nada aí Gabi, olha o que tá escrito aqui Leia o que tá escrito aí no chão Aqui não tem nada pra mim Aqui tá escrito pra mim assim, ó Tente língua mais buraco Que isso Hum Hum Pai daí Dois e o 360 360 não Cê perfeito Agora cês não conseguem, né Seus bosta Agora não Agora eu morro Agora cês morrem, né Pera aí Que eu vou solar esse viado aqui Aí cê vai no da direita Cê não morre, hein Cê viado Ah, mano Não, nós vai nos dois juntos Nós vai matar dois juntos, véi Porque senão Ah, porque senão Eles vêm juntos É ruim, mano Não, é só nós sair correndo No da direita Daí não é mapa Vamo lá, vamo lá Vai no da direita Não, vai sozinho Eu quero te aclimar sozinho Um Dois Três Grosso Sai Um Dois Ai, calma aí Bate aí, vai Cê já matou o que eu vi Ai, ele acertou, Bergu Deixa eu Não, não vou tomar o Yakutão Góia da vida Tome o Yakut, não vai pra aí não Aí não vai O que que tem ali? Sai daí, Gabi O que que tem ali, velho? Um desses aqui, ó Que levanta Um desses aqui Que fica sentado Que levanta O bicho é grosso Ali embaixo tem outro, pô Quer enfrentar ele Só pra você ver como é? Nem foder Não, esse aqui O outro Tome o Yakut aí, mano Tome o Yakut Quer entrar aqui e fazer Tentar matar o boss? Tentar matar o boss Quer? Depois que eu gastar Tudo minhas almas Sim, depois Isso Mas você vai Não vai poder gastar agora Tá vendo, Gabi Como é fácil de ver a dele? Bate nele, viado Você tava batendo nele Não, eu tava Tô dando espaço, pô Quando a gente tiver, mano Ele tá nas costas Ele tá nas costas dele Bate nele Mano, teve uma hora Teve uma hora Que eu saí correndo Ficou os dois Da marretona lá em cima Não, ficou os três Lá em cima Daí eu vim aqui Pegar minha alma Quando eu cheguei aqui Tinha esse Daí eu fui E deu um hit Sem querer Nesse cara aqui Ficou os cinco Contra eu Que engraçado, né? Gabriel, eu vou chamar ele Quer dizer, você chama ele E vem pra cá Você vai passar aqui Vai dar um tapa nele E vai voltar Daí você vai ficar Só defendendo ele Você vai ficar Só defendendo E eu vou nas costas dele Beleza? O que é pra mim fazer? Você vai ali Dá um tapa nele E volta correndo pra cá Aí quando você voltar Correndo pra cá Você vai mirar nele Travar a mina nele E vai ficar só defendendo Entendeu? Primeiro bate nele Ele não vai fazer nada Bate nele E depois quando você bater Você volta Mas volta e vai lá E esse filho da puta Vem pra cá agora Eita! Ele acertou, mano Vai, vai, bate! Vem pra cá Vem pra cá Bate! Não, cara Calma Bate, mano Defende, defende Você tem que trazer ele pra cá Nossa, fodeu Fodeu É isso que eu tô falando Nossa, seu merda Agora você tá no chão Calma, levanta Sai, sai, sai Sai, sai Sai daí, Gabri Olha só Toma Entendeu? Vamos matar ele Entendi Dois Você defende Eu chego nas costas Ih, eu tenho o baú aqui É GG Peraí Pega aí Você que tem que pegar já Gabri, por favor Vê se aqui tem um NPC Pra você invocar Se caso tiver Eu vou matar o boss agora Peraí Que que é esse anel de vínculo Do vínculo Pega aí Usa a vida Eu só tenho um iacuti Mas não um iacuti Ah Acho que eu não tenho a pedra, mano Não tem? Então você vai fazer o seguinte Você vai só Ficar piscando E eu vou tretar lá com ele Vem cá Meu Deus Ah não Tem aqui Eu tenho pedra, sim Eu tenho pedra, sim Tem um bichinho aqui? Branco Branco Tem Invoca aí É, o Glenn Não sei o que Ele vai tancar Enquanto a gente se larga o grosso Mas o boss é o seguinte É um lugar estreito E ele tem uma baita de um bagulho Chega aí Dua lança Meu Deus Gabriel, você vai entrar lá Aí quando você entrar lá Vai entrar você sozinho Daí o cara vai entrar lá Um pouquinho depois, tá ligado? Aí você tem que estar Não vai pra cima dele Só pra cima dele Só fuge Aí quando eu entrar Eu vou tancar ele Mas não vai me matar rápido? Não Se você ficar perto dele, não Eu vou ficar longe, mano Quer dizer, se você ficar longe dele, não Eu vou correr Se você ficar perto Você vai tomar o grosso É o seguinte, mano Ele tem uma baita de uma lança Por isso que a arena É pequenininha É pra te fuder Vai dar uma meta Não tem problema Cheguei Pera o viadão lá em cima Calma, calma Três anos pra vir Vai, véi Quanto tempo depois vocês entram? É muito tempo? Segundo Um segundo Dois segundos Entrei Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Socorro Fica escondido dele Eu tô correndo Ai meu Deus Sai daí Ai meu Deus Você entrou? Vai em Greencore Vai em Greencore Vai, meu Deus Você entrou? Ah, tá Tô, tô batendo ele Posso bater? Não Fica aí, Gabi Fica aí, quadro Que a gente mata ele Olha o Greencore Tomando Ó a música, véi É muito foda, né? Eu ganhei a XP pra caralho Sem fazer nada Ele cambaleou Cambaleou Tomei Fica ligado Não, não Eu não vou morrer Eu quero dar um hit Só pra falar Que eu participei Gabi, sabe o que você faz? Vem nas costas comigo aqui Agora ele vai vir pra mim Calma Defende Sai daí, Gabi Defende Nossa Sai, sai, sai Tô me entendendo Dá a minha pedra de crack aqui, mano Vai, vai Bate nele aí Vai, Greencore Bate, bate, bate Aí, matei o boss Olha só Aí, Gabi Olha o XP do grosso Que belícia, pô Nossa Ganhou quantos XP? Ganhei, acho que Foi uns Calma aí Uns 8 mil, acho Belícia Vai abrir aqui agora Falou, Gabi Sumiu 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 Tchau Tchau